Se me der o tanto que eu falo de vocês, o negócio hoje vai ser diário Eu tô com saudade de vocês, vou mandar hoje a noite a mim Vamos ver se vocês lembram Me arrependi E hoje E hoje quem está sozinha De lixantes já vem tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Me arrependi E hoje quem está sozinha De lixantes já vem tudo fora Fui atrás e me mandou embora E você frio me respondeu Adeus Adeus Tchau, tchau, adeus Vamos recordar Fala, Luiz Errou, meu amor E as mãos que eu deixei lá fora Se eu abraço a casa que vem fora Tchau, lembrando que eu deixei você Deixei você E as mãos que eu cantar de um passarinho E hoje quem está sozinha, só eu Tive chance, eu cheguei tudo fora E atrás eu me mandou embora E você veio e respondeu Adeus E agora eu entendi E hoje quem está sozinha, só eu Tive chance, eu cheguei tudo fora E atrás eu me mandou embora E você veio e respondeu Tchau, tchau Adeus Como antigamente Como antigamente Para virar Alexandros É uma maravilhosa cruz Uh! Hora Hora Coração secada, o rei nas matadas E só as bases de água procurando você A linda não, a chuva se despreze Quero um quarto de janecer, mas desejo que o dinheiro Sozinha no meu quarto a noite é, então eu me decidi Só eu busco a caminho, né? Quando você se quer, se for em hotel Boas dias, mas sempre existe Pois agora você perde Amor, fortaleza! Coração! Os olhos raros de água procurando você A linda não, a chuva se despreze Quero um quarto de janecer, mas desejo que o dinheiro A linda não, a chuva se despreze 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 E aí, Doni, preciso da noite Eu fico imaginando o nosso amor Você sabe o que você quer E o que está saindo acordada Juntando o meu amor de sua dona Por que você não é peço, eu sou o sol Por que você não pode Eu me sinto louco sozinha Por que você não pode Eu me sinto louco sozinha E as vezes sai, vai até a dor Sobrando que Jesus e talos Secertos, só adeus pra você mais viver Por que você desce e some? Por que você faz isso aí? E se eu me interessar por alguém, meu querido? E se ele de repente me engana Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só que a força pra fora Você me ama, só que a força pra fora Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só que a força pra fora Você me ganha ou não está no mundo? Onde está você agora? Chegando mais um sucesso Fala que me ama, só que a força pra você Fala que me ama, só que a força pra você Fala que me ama, só que a força pra você Quem é? São eu Dia que você é Você é Ela que você é Sentiu que correndo que eu soube Onde está você em polícia? Me fará, esqueça o teu rosto Meu corpo é sua casa E sigam seu rumo Não consigo compreender Me fará, esqueça o meu corpo Me futexos e tudo o meu mundo Pode ser vetido com sua mãe Lembra, esqueça que o tempo ra sobre a sua cabeça Eu quero ouvir vocês agora. 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 Eu quero ouvir. Eu quero ouvir vocês agora. Eu quero ouvir vocês agora. Eu quero ouvir vocês agora.